Música Devido a um suposto problema no motor, um Fusca pegou fogo na estrada que liga Sorocaba na Soeba da Serra. O motorista não conseguiu controlar as chamas com o extintor, pois o mesmo estava vencido. Por isso solicitou ajuda dos motoristas que trafegavam pelo local. No carro estavam um motorista, uma senhora e uma criança de aproximadamente um ano. O condutor do Fusca contou que começou a sair fumaça do motor do carro, quando ele parou e constatou que o carro estava em chamas. O mais inusitado é que todos que paravam para ajudar com extintores, eles falhavam. Música